Olá meninos, olá você que segue a SP Rio mais conteúdo de verdade, estamos aqui de novo sexta-feira e hoje eu quero trazer para vocês uma carta, foi uma crônica em forma de carta que Humberto Eco, o mesmo que escreveu o nome da Rosa, deixou para o filho quando o Stefano nasceu, isso era 1964. E ele diz assim para o filho, que se aproxima ao Natal, em breve as lojas vão estar lotadas de pais excitadíssimos, que vão querer comprar para eles, mas faz de conta que é para os filhos, os trenzinhos, os teatros de fantoches, as flechas de tiro-ovo, os pingue-pongues. Bom, ele diz que vai ficar a olhar porque esse ano ainda não é a vez dele, porque o menino ainda é muito cedo, é muito novo. Bom, aí ele diz assim, que ele vai esperar daqui três ou quatro anos, Então, Stefano, então ofereço-te espingardas, de dois canos de repetição, com mira telescópica, canhões, bazucas, sabres, exércitos de soldadinhos em formação de batalha, castelos com pontes levadiças, metralhadoras, punhais, revólveres de tambor, Armas, em resumo, meu filho, muitas armas, só armas, são o que te dará o teu Natal. Surpreende-me, senhor Dirmiel, o senhor que milita num comitê para o desarmamento nuclear e flerta com os conselhos da paz, que anda nas marchas e cultiva o pacifismo, contradigo-me? Pois bem, contradigo-me. Tive uma infância, dele, Humberto Eco, exclusivamente bélica. Escondia-me atrás das coisas, emboscado para fazer fogo com meu fuzil de repetição. Conduzia assaltos com armas brancas, perdia-me em batalhas ultrassangrentas. Em casa, soldadinhos, exércitos inteiros aplicados em estratégias enervantes. Operações que duravam semanas, ciclos prolongadíssimos em que eram mobilizados até os restos do urso de pelúcia e as bonecas de minha irmã. Dessa orgia de jogos de guerra, saiu um homem que conseguiu fazer 18 meses de serviço militar sem tocar no fuzil e que dedicava as longas horas da caserna a severos estudos de filosofia medieval. Um homem acabrunhado por numerosas iniquidades, mas sempre inocente do monstruoso delito que consiste em amar as armas. Aqui ele diz que ele vai brincar com o filho, vai estar perto, vai fazer o jogo das armas. Acho que o mais importante é o perto. Não adianta dar uma arma se você não está lá com a criança. Brincar, jogar, fazer a companhia. Isso dá certo. Pode apostar. Tchau, até semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.